Olá pessoal estou de volta para mostrar para vocês os programas úteis para o MMD e para o seu PC Primeiramente vou mostrar o que é esse, já me perdem bastante, que é esse aqui Então aqui que é o corte desktop Vamos pegar um aqui, esse, esse aqui Eu acho que tem uma versão mais atual da minha parte do SkyDrive Qualquer dúvida é só ir lá Tem que logar depois, tem que vir de cedo no foreshard, mas tudo bem Vem aqui Eu passo o Tios Pega aqui que é a versão mais atual Aqui tem Eu já tinha baixado e descompactado Então tá aqui Vem aqui E executa Ele pede para você abrir algum modelo Por exemplo vamos abrir Adicione Mico Veja que é Aqui O modelo Aqui A gente pode aumentar o tamanho Vamos pôr para a tela cheia Aqui com o mouse e arrasta Agora aqui Para facilitar Vamos abrir o micro trans Aqui Pegar o motion data Vamos pegar Vamos pegar Esse aqui A gente arrasta o motion data Também podemos arrastar música Também podemos arrastar a música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto